Felizmente, nós vamos contar agora mais um caso de violência. Um idoso, identificado como José Gomes da Silva, de 73 anos. Esse senhorzinho foi encontrado morto em cima da cama, num sítio, no sítio Piedade, lá em Iapi. Essas imagens são terríveis. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo, pra que a Maria nos conte se a polícia já sabe o que pode ter acontecido, o que é que aconteceu. Me parece que há aí uma conjectura de que talvez tenha sido, aí os companheiros, a companheira, o que é que aconteceu? Porque me parece que ele foi pego de surpresa enquanto dormia. É isso, Maria? Isso mesmo, Wilson. Pelo menos as imagens, né? Já que esse homem, ele foi encontrado na cena do crime, ele estava deitado na cama de bruxos. O que leva aí a suspeitar que ele tenha sido morto enquanto dormia. E com resquícios ainda de brutalidade e crueldade, né? A arma utilizada teria sido uma arma branca, né? Ele levou um golpe na cabeça. Então, tudo isso vai ser esclarecido pela Polícia Civil, que já abriu um inquérito pra investigar o caso. Olha, uma das suspeitas, né? Pelo menos a suspeita que a polícia tinha, era da ex-companheira da vítima, o senhor José Gomes da Silva, aí, de 73 anos. Ela foi conduzida à delegacia pra prestar depoimento, e lá ela negou a autoria. Então, agora, é preciso esclarecer as circunstâncias dessa morte, né? E também quem estaria por trás, ou seja, a motivação, e também identificar o autor deste assassinato brutal. E esse agora é o trabalho da polícia, né? Que tenta aí buscar informações e, por isso, pede também a contribuição, a colaboração da população. Que, se tiver alguma informação, viu algo suspeito ali na região, se tiver informações sobre o suspeito, entre em contato com a polícia pelo 181. Essa denúncia é feita de forma anônima, né? A pessoa não precisa se identificar e vai ajudar a localizar, a identificar o autor deste crime. Como aconteceu na zona rural, né? No sítio Piedade, dificilmente a gente vai ter câmeras de segurança. Então, é importante essas pessoas que possam ter visto alguma coisa, um movimento suspeito, de repente alguém chegando, de carro, moto, bicicleta, enfim, que possa ter informações sobre esse homicídio que acabou, então, levando à morte o senhor José Gomes, de 73 anos, um idoso que foi encontrado morto dentro de casa. É com você aí no estúdio, Wilson.